E aí, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora com mais um vídeo aqui. Já deixa o teu joinha, deixa o teu like, curte, comenta bastante. Tô tomando café da manhã hoje, porque eu não dormi ainda, né? Então, acho que são, vai dar 7 horas da manhã. E eu tava trabalhando, né? Cheguei agora. Nem falei pra vocês do meu novo emprego. Mas vou deixar pra contar depois de uma outra oportunidade. Enfim, era só pra desejar pra vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana, que a Paticella abençoe. Agradecer a vocês também por ter acompanhado os vídeos aí, né? Ontem postei horrores. E aí, vocês acompanharam, comentaram, interagiram. Então, queria muito agradecer a vocês por isso, tá? Como sempre, aí me apoiando e tudo mais. E é isso, gente. Vou dormir um pouquinho. Se hoje eu não vim com conteúdo, com vídeo aqui pra vocês. Me perdoem, eu vou estar em uma outra missão. Mas também muito importante, tá? E é isso. Um super beijo. Ótimo final de semana, tem uma criancinha, tô assim, não. E é isso, tô aqui na bararia. Fechinho de casa, não se preocupem. Tá bom? Beijinhos de luz no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.